Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demócolis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Após abastecer com água um reservatório na forma de um tanque retangular de comprimento 4 metros e largura 3 metros, a água atingiu uma altura de 1,5 metros. Sabe-se que horas depois houve um consumo de 6 metros cúbicos de água desse reservatório sem haver reposição. Nessas condições, podemos afirmar que a nova altura do nível da água restante no reservatório indicado por H conforme figura abaixo é igual a... Aí você tem os itens. Bom, vamos partir agora para uma resolução. Se você apoia essa iniciativa, deixe o seu like. Se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá, o que a questão pede? A questão pede a nova altura do nível da água e essa altura está indicada aqui nessa figura por H. O que aconteceu aqui? Inicialmente você tem um tanque com o comprimento 4 metros, largura 3 metros, e colocaram água nesse tanque até atingir uma altura de 1,5 metros. Esse tanque tem um formato retangular, então a gente pode calcular o volume de água inicialmente no tanque simplesmente multiplicando comprimento, largura e altura. Então o volume inicial, que a gente sabe pode ser calculado por comprimento vezes largura vezes altura. Bom, esse volume inicial vai ser dado pelo seguinte. Qual que é o comprimento do reservatório? A gente sabe que o comprimento é de 4 metros. A gente vai multiplicar pelo valor da largura, que é de 3 metros. E finalmente pela altura que você tinha inicialmente, de 1,5 metros. Quanto que vai dar? 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 1,5. Quanto que dá? Isso é o mesmo que 1 vez e meia, 12. A gente sabe que a metade de 12 é 6, então 1 vez e meia 12 vai ser 12 mais 6, portanto 18. Então o volume inicial é de 18 metros cúbicos de água. Professor, eu não entendi nada. Bom, se você achar mais fácil, faça a multiplicação pela forma tradicional. 4 vezes 3 é 12. Aí você arma a continha, 12 vezes 1,5. Fazendo a conta, você vai ver que dá 18, tá? Bom, então o volume inicial é de 18 metros cúbicos. E o que aconteceu? Horas depois, houve um consumo de 6 metros cúbicos. Então o volume inicialmente era de 18 metros cúbicos, mas houve um consumo de 6 metros cúbicos de água. Dessa forma nós podemos afirmar com tranquilidade que após o consumo de 6 metros cúbicos de água ainda restaram 12 metros cúbicos dentro do reservatório. Então esse volume de 12 metros cúbicos aqui vai ser dado por 4 metros vezes 3 metros vezes a nova altura, esse novo nível aqui da água. A gente pode até escrever o seguinte. 4, que é o comprimento do reservatório, vezes 3, que é a largura do reservatório, vezes h, que é o novo nível da altura aqui da água. Bom, esse volume vai ser igual a 12 metros cúbicos. Agora, 4 vezes 3 é igual a 12, então do lado esquerdo dessa igualdade aqui ficamos com 12h. E do lado direito a gente mantém o 12 aqui. Se 12 vezes h é igual a 12, é porque h é igual a 1. As medidas estão em metros, então h é igual a 1 metro. Deixa eu organizar isso aqui melhor. Fica melhor assim. Então a nova altura do nível da água restante no reservatório é de 1 metro, então o item correto é o item D de dado. Vamos revisar rapidamente o raciocínio que a gente utilizou. Inicialmente o volume de água no reservatório era 4 metros vezes 3 metros vezes 1,5 metros. Porque o reservatório tem 4 metros de comprimento, 3 metros de largura, e naquela hora a altura do nível da água era de 1,5 metros. Então multiplicando a gente encontrou 18. 18 metros cúbicos de água, era o volume de água dentro do reservatório. Então foram consumidos 6 metros cúbicos e restaram, portanto, apenas 12 metros cúbicos de água. Com isso o nível da água baixou um pouquinho para um novo nível H. Então você pode afirmar que 4 vezes 3 vezes H é igual a 12. 12 o quê? Metros cúbicos. A gente está trabalhando com metro como unidade de comprimento. 4 vezes 3 é igual a 12, então 12H é igual a 12, de onde a gente conclui com tranquilidade que H vale 1. 1 o quê? 1 metro. Portanto, o item correto é o item D. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, talvez você queira resolver a seguinte questão. Um aluno da Unifor, maravilhado pelos novos equipamentos da academia de ginástica, não perde tempo e começa a usar um aparelho chamado pressão com as pernas, leg press. Sob a orientação de um profissional de educação física, o equipamento tem a função de fortalecer a musculatura das pernas. Neste aparelho, possui uma parte móvel que desliza sobre um plano inclinado, fazendo um ângulo de 60 graus com a horizontal. Veja que o ângulo está indicado na imagem. Uma pessoa usando o aparelho empurra a parte móvel com massa igual a 100 kg. Então vamos separar as informações. Massa 100 kg da parte móvel do equipamento. E a faz se mover ao longo do plano com velocidade constante. Informação importante. Veja que se a questão informa que a velocidade com que esta parte móvel se move é constante, nós já podemos concluir que a resultante das forças que atuam sobre o sistema é zero. Considere o coeficiente de atrito dinâmico entre o plano e a parte móvel 0,10. Coeficiente de atrito, portanto, vou representar pela letra μ, com o índice D, indicando que é o coeficiente de atrito dinâmico, 0,10. E a aceleração gravitacional, g, de 10 m por segundo ao quadrado. Qual a intensidade da força em newtons que a pessoa está aplicando sobre a parte móvel do aparelho? Vamos começar chamando essa força que a pessoa está aplicando sobre a parte móvel de F. Se você se interessou por essa questão, você pode conferir a resolução completa no canal do meu amigo Giovanni Pessoa. Lá você encontra vídeos de física. Então, um link para este vídeo aí com a resolução dessa questão está no comentário fixado e na descrição desse vídeo aqui. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus